Quando a gente fala de metaverso, uma das perguntas que sempre vem no primeiro plano é assim Ok, como é que eu uso essa tecnologia para aplicações reais no dia a dia de uma empresa ou pela perspectiva do marketing? Eu sei que você está ouvindo muita coisa a respeito do metaverso, tem todo um hype aí, toda hora saindo notícia nova. Inclusive, eu já gravei um vídeo falando desse hype, falando das possibilidades reais de investimento no metaverso. Vou deixar o link aí na descrição, investimento do ponto de vista do marketing, né? Calma aí, não é para você comprar terreno não, pelo amor de Deus. Mas hoje a gente vai falar sobre aplicações reais, tanto para o universo empresarial quanto para os departamentos de marketing por aí afora. Fica comigo que no vídeo de hoje a gente vai explicar isso tintim por tintim. Vamos lá! Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk to Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui. O Talk to Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série sobre marketing e tecnologia, onde a gente olha para os principais avanços da tecnologia, do digital, para entender qual o impacto desses avanços e qual o impacto dessas novas tecnologias no nosso dia a dia de marketing e para as estratégias empresariais como um todo. A gente já falou sobre Big Data, a gente já falou sobre o impacto do 5G, falamos sobre inbound marketing, perdeu alguns desses vídeos? Não quer perder mais nenhum? Aproveita para se inscrever no nosso canal. Tem várias séries temáticas, além dessa, sobre marketing e tecnologia, tem séries sobre branding, tem séries sobre conceitos fundamentais na área de marketing, tem séries sobre planejamento estratégico. Então tem muito conteúdo qualificado. Pelo menos três vezes na semana tem vídeos novos aqui no nosso canal, no Talk to Biz. Aproveita e se inscreve agora para não perder nenhuma atualização. E vamos mais uma vez falar de metaverso para entender as aplicações reais, o que ele pode gerar de ferramental para uma empresa ou para um departamento de marketing. Vamos rever mais uma vez o conceito de metaverso? Eu abri aqui uma definição da Wikipedia. Metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma da realidade virtual, realidade aumentada e internet. A gente poderia dizer também que o metaverso é algum tipo de realidade virtual ou realidade aumentada, onde eu tenho uma camada de dados virtuais que, de alguma forma, se sobrepõe ao real. E é claro que desde que esse tema tornou-se uma evidência, desde o ano passado, quando o Facebook fez aquele anúncio, mudou o nome da empresa de Facebook para meta, e o Mark Zuckerberg anunciou que faria um grande investimento nesse tipo de tecnologia daqui por diante, que se tornaria a prioridade estratégica da empresa, todo mundo hoje fala de metaverso. E quando a gente fala desses temas, obviamente, vem sempre aquelas imagens meio que de filme de ficção científica. As pessoas acessando a mundos virtuais altamente imersivos, você tem aquela coisa do camarada usar um capacete, dele conseguir tocar, dele conseguir ter todas as sensações naquele mundo virtual. Você tem quase sempre um olhar bastante hiperbólico, bastante exagerado, em relação a essas tecnologias. Não que a gente não possa chegar lá em algum momento, mas as experiências que a gente tem hoje ainda estão muito longe disso. Na maior parte das vezes, quando a gente fala de metaverso, a gente está falando hoje, em termos práticos, de ambientes virtuais de jogos. Roblox pode ser considerado um metaverso, Fortnite pode ser considerado um metaverso, e outros tantos jogos que fazem sucesso com o grande público, que são considerados metaversos, porque a pessoa acessa aquele mundo virtual. Inclusive, foi o ponto em que eu bati no último vídeo, onde a gente falou sobre se já valia a pena investir em marketing para o metaverso, e eu pontuei justamente isso. Bom, você vai fazer investimento apenas se o seu consumidor for usuário de uma dessas plataformas. Você tem também a Decentraland, que é uma espécie de Second Life atualizado, mas ainda assim, isso ainda entra muito nessa dinâmica de jogo, ou de ambientes que, de alguma forma, tentam simular o mundo real, mas com condições ali que seriam específicas e muito mais atreladas a um processo de gamificação. Mesmo no Decentraland, como era no antigo Second Life, o espírito, inclusive, é de jogo. O primeiro público que adere àquilo ali é o público gamer, com toda certeza. Hoje, as principais plataformas que a gente poderia considerar como metaversos, no sentido estrito do termo, elas estão atreladas a esse universo dos games, de jogos online, jogos mobile, e por aí vai. Mas o que eu quero trazer no vídeo de hoje não é as plataformas que são viáveis para você fazer relacionamento com o consumidor ou relacionamento com o teu cliente. O que eu quero trazer hoje é o que essa tecnologia, o metaverso, e não uma ou outra plataforma em especial, mas o que a tecnologia possivelmente abrirá de novas perspectivas para o marketing. E eu enumerei alguns pontos aqui que eu acho que aí sim a gente tem aplicações muito mais realistas, muito mais plausíveis e muito mais próximas da realidade que a gente tem hoje. Ou seja, muito mais próximas de serem realmente aplicações válidas e não coisa de filme de ficção científica que a galera ainda está pesquisando, que ainda está desenvolvendo, como todo o anúncio lá do próprio Mark Zuckerberg que prometeu muita coisa, mas ainda não apresentou nada de concreto. Então tudo que apareceu ali até segunda ordem é ficção. Você ainda não tem daquelas soluções sendo oferecidas na prática. Alguma coisa, mas bem menos do que ele mostrou naquela apresentação que durou mais de uma hora. Um ponto também importante para a gente entender aplicações que sejam válidas do ponto de vista do marketing e do ponto de vista da estratégia empresarial é entender justamente a importância desse novo fluxo de dados. E isso explica também todo o hype. E o fato de você ter tantas empresas apostando no metaverso ou apostando nesse tipo de tecnologia. Quando a gente fala o metaverso parece que é uma coisa só, quando na verdade não é. Eu posso classificar tanto o Roblox como o metaverso, como quando a gente está usando o Waze e de certa maneira eu estou sobrepondo também dados digitais a uma camada de dados do real. Logo ali, poderia ser também classificado como uma espécie de pré-metaverso, talvez. Ou o antigo Foursquare, né? Quem lembra do Foursquare? Você chegava nos lugares e fazia check-in. Você tinha uma camada de dados digitais sobrepondo uma camada do real. Aquilo também poderia ser uma experiência classificada como uma espécie de pré-metaverso. Ou o bom e velho Pokémon GO. Você aponta a câmera do celular em alguma direção e vê se ali tem um Pokémon. Então ali você tem a essência da realidade aumentada. E na prática você tem ali um tipo de metaverso também. camadas de dados digitais se sobrepondo a camadas de dados reais para gerar uma experiência diferenciada. Logo, a gente não está falando de um único metaverso. Mas o que explica essa corrida das empresas e todo esse hype a respeito do termo é justamente a ideia de que fluxo de pessoas gera fluxo de dados, que gera fluxo de mercadorias, produtos ou serviços que gera fluxo de dinheiro. é a essência de qualquer modelo de negócio. Se a gente pegasse um centro comercial popular há 500 anos atrás, o que estaria em jogo ali e o que viabilizaria os negócios? Fluxo de pessoas. Se eu tenho fluxo de pessoas, eu acabo tendo algum fluxo de informação. Óbvio que naquela época não da forma digital como a gente tem hoje. Mas você teria fluxo de pessoas, mais fluxo de informação, fluxo de mercadorias, fluxo de dinheiro. Seja no mercado popular de 500 anos atrás, seja num aplicativo ou numa rede social que você esteja usando hoje, a partir do seu smartphone ou do seu notebook, a lógica por trás disso é a mesma. Se eu tenho fluxo de pessoas, isso me gera fluxo de informação, potencialmente fluxo de mercadorias também, no digital, produtos ou serviços, de natureza digital, híbrida ou não, de natureza concreta, efetivamente, e fluxo também de dinheiro. A internet foi o primeiro novo grande catalisador desse fluxo. Porque você passou a ter um lugar, um lugar entre aspas, por onde esse fluxo de dados começou a fluir e você não dependia de uma estrutura física para isso. Mas se você pegasse a feira livre de 500 anos atrás e um shopping center hoje, eles estão baseados no mesmo princípio. Fluxo de pessoas, fluxo de dados, mercadorias e depois de dinheiro. Esses fluxos se complementam. Um depende do outro. Se eu não tivesse o fluxo de pessoas lá no começo, eu não teria, no final das contas, o fluxo de dinheiro. Quando eu vou para qualquer plataforma digital, isso também é o fundamento do processo. Pega um aplicativo, você lança o aplicativo. Se não tiver o fluxo de pessoas, eu não tenho dados, eu não tenho o fluxo de mercadorias ou de serviços, não tenho fluxo de dinheiro. Se eu pegar qualquer buscador, ah, eu tenho concorrente para o Google, tá, mas as pessoas estão usando? Não. Se eu não consigo ter fluxo de pessoas, não tenho fluxo de dados, eu não consigo vender os anúncios, não consigo vender o serviço, logo não tenho fluxo de dinheiro. Tudo depende dessa adesão primária das pessoas, do que a gente chama no digital de usuários. Depois da internet, você foi tendo novas plataformas que tentaram, à sua maneira, concentrar esse fluxo de pessoas. Inclusive, o próprio Facebook, ele sempre tentou competir com o Google no sentido de ele ser o hub por onde todo mundo passava para acessar qualquer coisa na internet. O Facebook criou plataforma de vídeos para competir com o YouTube, ele se mostrou por algum tempo ou tentou se vender como a melhor fonte para você consumir notícia, ele tentou viabilizar o social commerce, ele tentou viabilizar transações financeiras, tudo, absolutamente tudo que eles puderam fazer para tentar concentrar o maior fluxo de pessoas ali na plataforma, para que as pessoas navegassem pela internet apenas dentro do Facebook, eles tentaram fazer. E por que toda essa ganância, entre aspas, do Mark Zuckerberg de tentar tirar fluxo de dados do Google, que é o principal indexador do mundo? Justamente por essa lógica que já vale, desde que o mundo é mundo. Fluxo de pessoas, dados, mercadorias e dinheiro. Por isso, ele tentou sempre se contrapor ao Google para ele ser a internet. O Facebook se propôs a esse papel em algum momento. Tanto é que até um aplicativo Facebook Home, que servia para você usar todos os recursos do seu smartphone a partir da tela inicial do Facebook, eles lançaram lá em 2011 ou 2012, agora eu não lembro. Óbvio que o aplicativo foi um fiasco. A ideia de qualquer plataforma digital, quando ela surge e quando ela começa a atrair um contingente grande de pessoas, é, olha, eu vou tentar concentrar o máximo de pessoas aqui que eu puder. é assim com o Facebook, mas é assim também com qualquer plataforma digital, com qualquer plataforma social ou com qualquer plataforma de vendas. Não adianta montar um shopping, uma estrutura super tradicional de varejo, numa área onde eu não tenha fluxo de pessoas, porque aí o ciclo não fecha. Eu não chego, no final das contas, ao fluxo de capital, ao fluxo de dinheiro, que é o que interessa para viabilizar qualquer negócio. Logo, quando eu tenho uma das principais empresas de tecnologia do mundo dizendo que vai mobilizar todos os seus recursos para investir no metaverso, é claro que a antena de todo mundo passa a ficar conectada com essa ideia. Por quê? Porque caso um desses metaversos venha a ter a adesão massiva das pessoas, o que ainda não tem, exceto se o teu público for gamer, aí sim, você pode, foi justamente o que eu falei no outro vídeo, mas se uma dessas plataformas chegar a ter envergadura, como por exemplo, o Facebook tem hoje, chegar a ter a casa de bilhão de usuários, aí eu posso dizer que uma dessas plataformas ligadas ao metaverso vai servir realmente de hub e as pessoas vão estar passando por ali. Logo, esse fluxo de dinheiro também vai estar mais ali do que em outras plataformas. Isso explica, minha gente, a grande corrida e o grande hype que se deu a partir do anúncio do Facebook sobre a questão do metaverso. Mas Bruno, hoje já tem alguma plataforma consolidada? Não, não tem nada consolidado. Pelo contrário, esse é um mercado que ainda está começando a começar. Logo, a gente vai demorar alguns anos e vai ter muitas experiências ao longo desse caminho que vão surgir, vão desaparecer, o que é natural. Agora, com certeza, independente das plataformas que sejam criadas, eu tenho uma questão tecnológica de hardware. Então, eu dependo que eu tenha um hardware barato, acessível, democrático, para que eu tenha um grande contingente de pessoas acessando alguma dessas plataformas para aí sim uma delas se tornar massiva e aí eu ter ali o fluxo de dados, fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, fluxo de dinheiro. E até para elas se tornarem viáveis também pela perspectiva da comunicação de marketing, não faz sentido hoje você botar dinheiro em qualquer uma dessas plataformas de novo, a menos que o seu público seja gamer e aí você vai estar falando diretamente com o seu nicho ou então quando a empresa tem muito dinheiro e ela quer se mostrar ali muito inovadora, quer aproveitar isso para gerar mídia espontânea, que é o que todas essas empresas grandes estão fazendo na maior parte das vezes nada de muito efetivo ou nada do qual eles dependam para garantir o resultado do trimestre. O que eles estão fazendo ali é apenas surfar no hype. Só isso. E faz parte do jogo legítimo, não tem nada de errado com isso. Agora, já que eu não tenho plataformas hoje ainda efetivas, viáveis, o que eu tenho de aplicação real como isso pode impactar a dinâmica da minha empresa ou a dinâmica do meu departamento de marketing. Aí sim, eu selecionei algumas coisas que podem sim ser muito mais próximas da nossa realidade e aí isso pode gerar um impacto muito bacana naquilo que você faz, naquilo que você entrega, naquilo que você vende. Um ponto que é super importante é sobre a questão de experiências digitais. A gente está entrando num período onde boa parte dos negócios tendem a se tornar mais híbridos. Logo, eu não tenho mais aquela divisão certinha do que é digital, do que é offline, do que é e-commerce, do que é varejo tradicional. Todos esses canais tendem a se mesclar. E no varejo tradicional, principalmente, a gente já viu isso em outros vídeos e tem vários episódios do Talk to Biz Podcast onde eu falo sobre esse processo de digitalização, o varejo tradicional, ele já está passando por esse processo de digitalização. Isso já vinha acontecendo, foi acelerado pela pandemia. Logo, o primeiro campo onde a gente pode ver aplicações práticas de algum tipo de metaverso é no varejo. Óbvio que não vai ser você botando um capacete no teu consumidor dentro de um supermercado. Coisas que a gente já via antes, mas que eram mal exploradas, no meu entender. O uso de QR Codes ou o uso do mobile para complementar informações ou o uso do mobile para identificar consumidores, fazer uma triangulação entre o aparelho do consumidor, o aplicativo que ele tem instalado, a base de dados da marca e a loja em questão e daí você identificar esse consumidor, oferecer algum tipo de customização para ele nas ofertas, na entrega, no portfólio de produtos e por aí vai. Ou seja, o varejo é o primeiro campo onde a gente possivelmente vai ver aspectos práticos do metaverso, não esse metaverso da Matrix, da ficção científica que normalmente as pessoas gostam de explorar, mas aplicações plausíveis reais que vão impactar nessa experiência digital, tende a ser uma experiência híbrida, uma experiência física com camadas de dados digitais que vão complementar, vão melhorar, vão dar um enhance naquela experiência de compra. Se eu tenho novas mecânicas para, de alguma forma, digitalizar a experiência, isso vai me proporcionar também novas mecânicas para atendimento e relacionamento ao meu consumidor. De certa forma, em muitas lojas ou em cadeias de fast food onde você tem totens digitais ali para o camarada fazer um pedido, eu já estou falando da digitalização dessa experiência. Mas eu posso melhorar isso ainda mais usando um aplicativo próprio ou, quem sabe, criando outras mecânicas que possam facilitar esse processo de diálogo e relacionamento pelas vias mobile. Você vai falar assim, Bruno, isso já acontece. Sim, mas não se esqueçam que a gente tem aparelhos cada vez mais potentes e a gente tem o 5G chegando. Então, isso vai permitir que eu consiga transmitir e receber um quantitativo de dados, um volume de dados ainda mais absurdo do que eu já recebo hoje. Então, eu vou sim potencializar novas formas de atendimento, novas formas de relacionamento com o consumidor. Um outro ponto que a gente deve citar é que todos esses ambientes monitorados, de certa forma, hibridizados, digitalizados, eles se transformam numa nova fonte de Big Data, numa nova fonte de dados. Já gravei um vídeo sobre Big Data, mas tem episódios do Talk to Beast podcast onde eu falei sobre essa temática e isso, quando eu tenho mais dados disponíveis sobre ambientes que antes eram monitorados assim, meio que no olhômetro, para usar um termo bem popular, isso me abre uma série de novas possibilidades, porque afinal de contas se eu tenho dados ali sendo captados e analisados, eu consigo identificar padrões, eu consigo identificar movimentações e de certa maneira eu consigo também antecipar movimento, antecipar algumas tendências. Portanto, isso vai abrir todo um novo leque de possibilidades. Ambientes mais digitalizados, ambientes hibridizados, onde eu tenho alguma camada de dados digitais melhorando aquela experiência, vão se tornar também fontes de novos insights, fontes de melhorias. Principalmente quando a gente fala da casa conectada, e aí é um ponto que a gente citou também em outro vídeo, porque os fabricantes vão poder, a partir do momento que eu tenho tudo conectado, talvez eles tenham condição de entender melhor de fato como se dá o uso de cada um dos seus produtos. E isso vai permitir que eles aprimorem essa experiência, que eles aprimorem aquilo que eles estão vendendo. Aí se a gente somar isso com o tema da indústria 4.0, que a gente pode até falar em outros vídeos, eu posso permitir cada vez mais um processo de customização da entrega. A gente já está acostumado com essa ideia de customização quando a gente fala do digital. De maneira geral, o digital é mais facilmente customizável. Agora, eu posso levar isso para os produtos e itens físicos também? Está aí a indústria 4.0 que não me deixa mentir. Ou seja, você vai levar esse nível de customização ou algum nível de customização que seja bem maior do que a gente tem hoje para os produtos, para os bens físicos que são fabricados por aí. Por fim, também com a extensão do 5G, a gente vai ter muitas aplicações de natureza pessoal ou de natureza coletiva, por exemplo, a nível de mobilidade urbana. Ou seja, eu estou potencializando ali uma série de novos produtos, serviços, plataformas de soluções integradas. Essas são aplicações reais que podem surgir a partir de uma realidade hibridizada, que vai ter a camada do mundo real concreto, mas vai ter também muito acessível essa camada de dados digitais. Logo, quando eu estou usando hoje um celular e abro qualquer aplicação, eu estou já diante de uma espécie de metaverso. Então, vejam que essas soluções ligadas ao varejo, à base de dados, big data, à customização da entrega, à customização da experiência, melhores e mais robustos sistemas de aplicações, tanto para mobilidade urbana, quanto dentro das nossas casas, eu vou gerar um leque muito grande de possibilidades. E aí, para o marketing fica possibilidades de relacionamento maior com o consumidor, possibilidades de melhorar, engrandecer essa experiência a partir dessas mecânicas híbridas, e possibilidade de captar mais dados para identificar padrões, identificar o uso efetivo que o consumidor faz de um determinado tipo de item. São aplicações muito mais realistas do que você pensar que todo mundo vai estar dentro de uma, imerso num grande ambiente virtual, e as pessoas vão, cada um escolher o seu próprio avatar, e o mundo vai acontecer todo ali dentro daquele ambiente. É verdade que a gente pode chegar assim, mas isso ainda vai levar um tempo, e a gente não sabe exatamente quando. Mas a gente vai ter mais e mais experiências nesse sentido, que vão ajudar a criar novos produtos e serviços, novas plataformas, por outro lado, vão ajudar as empresas a melhorar a experiência que elas oferecem, melhorar e muito essa dinâmica de interação e relacionamento com o cliente, e captar mais dados para que eu possa ter insights e aperfeiçoar ainda mais os produtos e serviços que estão sendo entregues, chegando ao ponto até de eu trabalhar aquele conceito que tem um livro antigo sobre isso, Mass Customization, customização em massa. E quem sabe a gente não possa chegar a esse ponto num futuro não tão distante. A gente vai estar usando o metaverso para aplicações muito reais e isso não vai ter nada a ver com os filmes de ficção científica que são vendidos pela mídia hoje quando se fala nesse tema. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Deixem seus comentários, deixem seus feedbacks, deixem sugestões de temas para vídeos futuros e eu conto sempre com o apoio e com o suporte de vocês para a gente manter e levar adiante esse projeto que é um projeto de natureza educacional para a gente levar a informação qualificada sobre esses temas. Bruno, como é que eu dou meu apoio e mostro esse suporte? Muito simples. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Sempre que vocês deixam o like, assinam o canal, deixam o comentário, isso ajuda demais porque mostra para o YouTube que esse conteúdo de fato é bacana, é relevante. É isso, meus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!